Fala galera! Crocodilo da Crocodilo Games e hoje estamos aqui pra mais um vídeo sensacional de FIFA! Não, molecada, hoje não é FIFA, hoje é packs, só que packs de figurinhas, molecada. Hoje eu vou mostrar pra vocês os três álbuns da Copa do Mundo que eu tenho completo. Eu tenho aqui o de 2010, completo da África. Eu tenho completo também o do Brasil de 2014. E essa semana eu completei o da Copa de 2018. Mesmo a Panini não me mandando figurinhas, não me mandando o álbum como mandou pra vários youtubers. É uma coisa que eu gosto de fazer isso, eu faço isso desde 1990. Adoro colecionar figurinhas da Copa. Eu completei esse álbum e vou trazer aqui pra vocês, vou mostrar o meu álbum completo. Espero que vocês tenham gostado aí dessa ideia. Deixa aí o seu likezinho, é muito importante pra gente. E vamos fortalecer essa corrente aí, estou voltando com os vídeos depois de alguns dias parados. Vamos lá conhecer o meu álbum de figurinhas completas. Logo abrindo a primeira capa aqui, não temos nada. Logo já chegamos na primeira página, só figurinhas cromadas. Molecada, essas figurinhas cromadas estão muito difíceis. Até na hora de trocar essas figurinhas, elas estão difíceis de se achar. Então, eu como na maioria das vezes, na Copa de 2014, completei o meu álbum muito rápido também. Porque o que acontece? Eu ganho um grande número de pacotinhos, aí sobram as repetidas. Eu vou numa praça aqui em Curitiba, onde nós trocamos essas figurinhas. E lá as coisas funcionam muito mais rápido, muito mais fáceis. Pra quem gosta de colecionar. Então, aconselho você que tenha aí um álbum de figurinhas. Procurar na sua cidade, algum lugar que provavelmente tenha esse lugar pra você trocar essas figurinhas. Que é o jeito mais fácil pra você encontrar as figurinhas. Principalmente essas cromadas que estão muito difíceis de se encontrar. Então, vamos lá, molecada. As figurinhas aqui, completíssimas. Aqui nós temos o símbolo da Copa da Rússia. Aqui nós temos a Taça da Copa do Mundo. O logo da FIFA. A bola desse ano. Então, nós temos muitas figurinhas cromadas legais. Na outra página aqui, uma página onde nós encontramos todos os estádios da Copa. Então, nós temos aqui a capacidade, onde eles se localizam. É muito legal essas figurinhas dos estádios. Pra você saber onde aquela sua seleção vai jogar. Caso você vai pra Copa, você dá pra se orientar por aqui. Vamos pra outra página. Aqui nós temos cada sede da Copa tem um símbolo. Cada cidade tem um símbolo. Então, nós temos aqui também. Essa aqui de Moscou é a única dupla que nós temos. Vamos pra próxima aqui. Uma propaganda aqui vendendo os ingressos da Copa. Mais algumas coisas falando sobre como você adquirir as figurinhas que ficaram faltando. E nós temos aqui, molecada. A primeira seleção. Seleção da Rússia totalmente completo. Lembrando que as figurinhas sempre... As últimas figurinhas que ficaram faltando pra eu completar foram as figurinhas cromadas, como essa aqui, molecada. Que é o brasão, é o símbolo, é o logo da seleção, da confederação do país. Elas vêm com essas figurinhas cromadas e eram as figurinhas mais difíceis de se tirar. Tá aí a Rússia completa. Temos alguns jogadores legais aqui que nós conhecemos. O Joaquim Feve e outros. Vamos aqui pra seleção da Arábia Saudita. Completinho também, como sempre. Figurinha mais difícil de se tirar essa aqui da Arábia Saudita. A logo aqui, o brasão deles. Nós não temos nenhum jogador assim, nossa, de expressão aqui que eu posso mostrar pra vocês. Já no Egito nós temos aí um favorito também que vem jogando muito. Quando eu estou gravando esse vídeo, o Liverpool acabou de eliminar o Manchester City da Liga dos Campeões. E o Salah, molecada, pra quem não tá acompanhando o Liverpool aí, tá comendo a bola. Os caras chamam ele de Lionel Messi do Egito. Jogando muito, mas muito mesmo. Vamos aqui pra próxima página. Aqui nós temos uma seleção sul-americana. Seleção do Uruguai, completíssima também. Nós temos jogadores muito conhecidos aí, o Musleira, Godin, o Cavani, parceiro do Neymar no PSG, o Soares. Nós temos vários jogadores muito legais aqui. Principalmente esses que jogam nos times grandes, né, molecada? Soares, Cavani, o Godin, que joga no Atlético de Madrid. Jogadores muito legais. Agora nós temos uma seleção europeia, onde nós temos o melhor jogador do mundo na atualidade. Ganhou a última bola de ouro, que é o Cristiano Ronaldo. Foi uma cartinha que eu tirei muito rápido. Dos três aí que ganharam os prêmios, Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, o que eu mais demorei pra tirar foi o Neymar. Se eu não me engano, o Cristiano Ronaldo, eu fui o segundo jogador dentre esses três que eu tirei. Eu tirei dois Messi, tirei, fiquei até com um repetido. Tá aqui a seleção de Portugal. Quem sabe aí Portugal surpreende, como surpreendeu na Eurocopa. E vem aí chegar longe nessa Copa também. Temos o Pepe, Rui Patrício, Quaresma, que joga muito. Tem o Nani, que já é veteranaço. O Cristiano Ronaldo. Temos esse André Silva aqui, que os caras estão falando que joga muito. João Mário. Jogadores muito legais aqui na seleção de Portugal. Outra seleção favoritíssima aí pra Copa do Mundo é a seleção da Espanha, molecada. Uma das primeiras seleções que eu completei aqui. A última cartinha pra variar foi o brasão ali da seleção da Espanha. Aqui nós temos De Gea, Jordi Alba, o Nátio, Monreal, Piquet, Sérgio Ramos, Carvajal, Busquets, Thiago, brasileiro naturalizado, que tá jogando fino. O outro que tá jogando muito é o Isco. Koki jogando muito. O Ascensio, que é uma promessa. O Iniesta, que já é veterano, fez o gol naquele título da Espanha. Davi Silva. Tem o Saúl, Morata, Vitolo e o Diego Costa. Diego Costa foi difícil de tirar, hein, molecada. Essa cartinha do Diego Costa, não sei se você tá colecionando, foi difícil de achar essa cartinha no pacotinho. Vamos pra próxima seleção aqui. Seleção de Marrocos. Nós temos aqui um jogador que tá em ascensão aí, um zagueiraço, grande, Benátia. Jogando o fino de la pelota. Jogando muito mesmo. Nós temos o Amundrabat também, que é outro jogador conhecido aqui da seleção de Marrocos. E mais uma vez, o símbolo foi a última cartinha desse time. Nós temos também aqui o Irã. Na Copa de 2014, a Copa deste álbum aqui, molecada, ó. Copa de 2014. A última figurinha que faltou pra eu completar, foi uma figurinha do Irã. Lembrando que os dois álbuns meus completos, eu vou deixar o link aqui na descrição, eu mostrando pra vocês os dois álbuns completos. Tá aqui na descrição, tá? Tá aqui o grande Irã completo. Uma das seleções também difíceis de completar, a seleção da França, molecada. Aqui com Loris, Varane, Dinhê, Sid Bé, Untite, Kurzawa, Koscielny, Matuidi, Kanté, Lemar, Rabiot, Pogba, Giroud, Griezmann, Lacazette, Mbappé, Dembélé e Martial. Jogadores incríveis. Uma das seleções favoritas. Só não sei se vai dar aquela pipocada, porque todo ano a gente fala isso da Bélgica. Que a Bélgica é uma grande seleção. Mais uma vez aqui a França tá com um time maço, hein, molecada. É um dos melhores times com certeza aí, com certeza favoritos da Copa. Vamos lá pra seleção da Austrália. Temos alguns jogadores conhecidos aí que jogam, mas nada assim de assustador. Tem esse carry aqui, até que saiu uma cartinha especial no FIFA. A cartinha última que eu demorei pra completar foi a do símbolo da Austrália ali, o brasão. Nós temos aqui o time do Peru também. Temos jogadores, os mais conhecidos são o Cueva e o Pablo Guerreiro. Dois jogadores muito bons. Temos o Farfán que joga muito também, muito habilidoso. Mas não é uma seleção assim favoritíssima a Copa aí. Nós temos Cueva, Guerreiro e Farfán. Os jogadores mais conhecidos aqui dessa galera. Vamos pro próximo aqui. A seleção da Dinamarca. Que até teve um ano aí, os dinamarqueses jogaram muito. E eram conhecidos como Dinamáquina, molecada. Procurem aí no YouTube. Os jogadores mais conhecidos aqui é o Eriksen que joga no Tottenham. Joga muito, né? Não é que ele joga, ele joga muito. E nós temos também o Bentner. Outro jogador aí que a galera faz até séries com ele, zoando. Ele é um centroavante aí, meio durão assim. A galera chama ele de King Bentner. Acho que é assim, mano. Mano, jogadores muito legais pra você. Nós temos também o Schmeichel também, goleiro. Filho do Schmeichel Legend que cata no Leicester. Agora aqui, mais uma seleção top. A seleção da Argentina. Pra variar, a cartinha mais difícil de se tirar foi o brasão aqui da Argentina. Nós temos Romero, Mercado, Fazio ou Fazio, sei lá. Mascherano, Otamendi, Roro, Funes Mori, o Biglia, o Pérez, o Di Magia, o Grande Di Maria, Acunha, Banega, o Sálvio, Icardi que vem comendo a bola. Grande Lionel Messi, o anão mágico aqui. Outro cara monstro aí que vão muitas copas ainda pra esse garoto aqui. O Grande Di Bala, Agüero e Higuaín. Seleção da Argentina muito boa. Promete aí nessa copa também. A Argentina entra sempre como favorita, né? Vamos pra próxima aqui. A seleção da Islândia. Não conheço muitos jogadores aqui. Mas a última cartinha também, pra variar, foi essa do logo aqui da seleção da Islândia. Agora aqui temos seleção da Croácia. Perigosa seleção da Croácia. Nós temos Subacite, jogador top. Nós temos aqui também outro jogador monstro, Rakitic. Esse Corluka, os caras falam que tá jogando muito bem. Modric, um dos melhores meios de campo do mundo. Brozovic, comendo a bola, jogando o fino. Nós temos também o Kovacite, outro jogador do Real Madrid. Kramaric, bom também o jogador. Mandi Zucchite e o grande Perisic, molecada. Jogadores incríveis. Uma seleção que promete muito aí na Copa do Mundo. Se encaixar, vai dar muito trabalho. Vamos pra próxima aqui. Seleção da Grande Nigéria. Seleção da Nigéria que esse ano aqui não tem aqueles nomes famosos, assim como nas outras copas. Mas temos alguns jogadores como o Miquel aqui, que jogou muito tempo aí no Chelsea. E temos o Legend, né? O grande musa aí do FIFA. Jogador muito bugado dentro do FIFA. Tá aí a seleção da Nigéria. Vamos pra próxima aqui. Chegamos na seleção. Uma das mais... Uma das seleções favoritas a ganhar a Copa. A seleção do Brasil. Mano, nunca o Brasil foi tão favorito a ganhar uma Copa como nessa. Todo mundo achando que tá muito fácil, galera. Muita atenção nesse momento. Nós temos aqui o Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda. O Felipe Luiz, que machucou. Acho que não vai pra Copa. O Marquinhos, Marcelo e o William. Até aqui, só o Felipe Luiz eu acho que não vai pra Copa. Paulinho, Fernandinho praticamente convocados. Casemiro, Renato Augusto também acho que vai. Juliano, fica uma interrogação. Felipe Coutinho vai. Douglas Costa vai. Firmino vai. Gabriel Jesus vai. E o menino do topete dourado, o Neymar. Também vai, com certeza. Temos algumas dúvidas aqui. Não sei se você tem mais dúvidas sobre a seleção brasileira. Mas essa cartinha do Juliano. Felipe Luiz não vai. Então, nós temos algumas interrogações. Se você concorda comigo, deixa aí nos comentários. Se você acha que vai entrar alguém mais nessa lista aqui da seleção brasileira. Mas está aí ela completíssima da Silva. Vamos para a próxima seleção. Seleção da Suíça, molecada. A seleção que vai enfrentar o Brasil. Acho que no primeiro jogo temos jogadores muito bons. O goleiro Sommer joga muito. Lich Steiner, lateral direito da Juventus, jogando muito. Rodrigues, lateral esquerdo do Milan. Xhaka, jogando no Arsenal. Um bom volante. Jogadores muito bons aqui. Nós temos o Shaquiri, jogador do Stoke City. A gente sabe que aquele canhotinho parece o Messi. Não pode deixar ele chutar. Nós temos esse embolô aqui que é muito rápido também. Ficar muito atento com esses jogadores. Porque a qualquer momento eles podem protagonizar uma jogada incrível. E aí pode complicar para o Brasil. Mas eu acho que o Brasil vai passar sem dificuldades pela Suíça. A Suíça que tem um sistema defensivo bem forte. Jogando sempre no contra-ataque. Acho que eles não vão mudar essa característica. Aqui na Costa Rica. Nós acho que vai ser o jogo mais fácil para o Brasil. Nós temos esse Brian Ruiz, que é um dos melhores jogadores deles. E o Navas, que é o goleiro do Real Madrid, que joga muito mesmo. Temos aqui dois jogadores. Mas acho que é uma das seleções que vai dar menos trabalho. Vamos para a próxima seleção aqui. Que é a seleção da Sérvia. Alguns jogadores conhecidos nossos aí. Porque jogam em times famosos. Por exemplo, Kolarov, Ivanovich. Jogadores muito bons. O Matite, um dos melhores. Ele parece um robozão, mas marca muito. Tem um chute muito forte. Temos que prestar atenção nesses jogadores. Porque podem complicar um jogo fácil para o Brasil, hein? Vamos para a próxima aqui. Outra seleção atual campeã do mundo. A Grande Alemanha. Uma das favoritíssimas. Essa é uma das favoritas. Se jogar completo, vai ser muito diferente daquele jogo. O último contra o Brasil. Vai dar muito trabalho. Temos aqui o grande Neuer. Goleiraço aí. Rúmeus. Rudiger. Boateng. Kimmich. Hector. Draxler. Cross. Henrikam. Goretzka. Brandt. Nós temos o Rud. Sané, que vem jogando muito. Ozio. Dispensa comentários. Crack de bola. Kedira 5x1. Gutsy. Müller. E Timo Werner. Esse Timo Werner, molecada, nessa Copa aqui, ele já vai dar trabalho. Na outra, então, vai ser muito tenso. Moleque joga muito. Vamos para outra seleção. Seleção do México. Sempre os mexicanos dão trabalho para o Brasil. Tomara que a gente não encontre eles nessa Copa do Mundo, porque eles costumam complicar. Temos aqui o Ochoa. Temos o Ticharito Hernandes. Temos do Santos. Temos jogadores aí sempre que dão um trabalhozinho. Sempre jogando em times importantes aí da Europa. Temos o Peralta também, que é bastante conhecido. Está aí a seleção do México. Vamos para a próxima. A Suécia, molecada. Que é uma seleção aí que se o Ibra tiver, pode dar trabalho. O Ibra falou que talvez volte aí para a Copa do Mundo. Vamos esperar. Ele voltou de uma lesão no joelho séria. Vamos ver o que vai acontecer. Mas está aí a seleção da Suécia. Não tem ninguém, assim, que bote aquele medo na gente. Mas pode pintar o Ibrahimovic aí e o Ibrahimovic resolver decidir. Está aí outra seleção que não temos muitos jogadores famosos, mas temos o grande som. Jogador do Tottenham. Todo mundo brinca e chama ele de Sonaldo. De tão bom que ele é. Se tivesse mais uns três desses aqui na Coreia, a Coreia dá muito mais trabalho nessa Copa. Está aí o grande time da Coreia, completíssimo da Silva. Vamos para o próximo time. Aí sim, uma seleção que vai dar trabalho à grande seleção da Bélgica. Nós temos aqui, ó, Courtois, Underweird, que eu não sei assim se pronuncia o nome dele. Desculpa se eu pronunciei errado. Vermalen, Vertogen, Kompany, Milner, Whitzel e Naigolan. Olha essa zaga. E alguns jogadores do meio de campo aqui, jogadores que sabem jogar o fino da bola. Principalmente, alguns jogadores aqui como Naigolan, esse Vermalen. São jogadores mais ou menos lentos assim, mas jogam demais. Agora vamos para o ataque meio de campo, que vocês vão ver que é uma das seleções incríveis. De Bruyne, que está comendo a bola. Fellaini, jogador muito bom. Tillemans. Esse Dembélé joga muito. Charlie. Hazard. Hazard dispensa comentário. O Real Madrid atrás dele, que nem um louco, para tentar trazer esse jogador zaço. Carrasco, jogando muito no Atlético de Madrid. Mertens, comendo a bola no Napoli. O Batshuay, que foi envolvido numa transação agora e está jogando muita bola no Borussia Dortmund. E o Lukaku, uma torre lá, gigante. O Lukakão, que joga no Manchester United. Grande jogador, uma grande seleção. Promete muito essa Bélgica se encaixar. Nós temos aqui a seleção do Panamá, também completíssimo da Silva. Nenhum jogador assim que dispense alguma observação especial. Vamos para o próximo aqui, a seleção da Tunísia. O mesmo caso ali, completíssima da Silva também. Sem ninguém para a gente dar uma colocada mais detalhada. Temos aqui a seleção da Inglaterra. Que se encaixar, pode dar trabalho, molecada. Porque tem jogadores muito bons. Por exemplo, o goleiro Hart. O Walker, lateral e direito. O Stones. Nós temos o Rose, outro lateral muito bom. Henderson, volante que sabe jogar bola. O Oxley Chamberlain jogando muito. Dele Alli, que é uma puta de uma revelação. Jogando muito no Tottenham. Esse Lallana, outro jogador monstro que vem jogando no Liverpool. Nós temos aqui o Lingard. Nós temos o Sterling. Um time muito rápido. Você vê que os caras são muito rápidos. Kane dispensa comentários. Fazendo gol um atrás do outro aí, mano. Por anos seguidos aí, um dos artilheiros da Europa. Rashford, jogando muito no Manchester United. E temos o Vardy, que jogou muito há duas temporadas atrás aí. Levando o Leicester ao título. Time da Inglaterra, muito bom. Mais uma seleção aqui que tem alguns jogadores que podem complicar. Fabianski, o goleirão. Cessne, jogador Zasso. Piszczek, outro jogador muito bom. Nós temos aqui a referência máxima aqui. Que é o grande Lewandowski. Temos também o Kishowiak, Bladiskovski. Jogadores muito bons da seleção da Polônia. Uma seleção aí que pode complicar dependendo da posição que ele se encontra. Pode fazer aquela jogadinha de ficar no contra-ataque. Que se cair no pé do Lewandowski no contra-ataque, é caixa, molecada. Temos aqui também a seleção do Senegal, molecada. Grande seleção do Senegal. A seleção que tem dois jogadores aqui que eu posso dar uma pincelada pra vocês. Na verdade, três. O Gueye, o Mané e o Kitabaldé. São jogadores aí que podem complicar a qualquer momento. Mas não é uma seleção assim que a gente tá com tanto medo aí pra essa Copa do Mundo. Nós temos aqui a seleção da Colômbia. Que temos alguns jogadores conhecidos aí por nós brasileiros. Por exemplo, o grande Ospina. Temos o Mina, que jogou no Palmeiras. O grande James Rodrigues. Temos Quadrado. Temos o Baca. O Quadrado aqui, o Baca. E alguns jogadores. Seleção da Colômbia. Eu não sei se esse ano aí vai chegar com tanta força. Mas é uma seleção que vai dar trabalho aí nas fases de grupo. Temos aqui a seleção do Japão. Aqueles jogadores que nós já conhecemos das outras Copas do Mundo. Por exemplo, nós temos aqui o Nagatomo. Que é um lateral da Inter há muito tempo. Agora tá jogando no Galatasaray. Temos aqui o Kagawa. Temos aqui o Honda. E alguns jogadores japoneses. Mas sabe como que é, né? Não sei se o Japão vai dar tanto trabalho como nas outras Copas. E pra fechar aqui com chave de ouro. O nosso álbum. Temos a parte dos Legends. Onde umas cartinhas muito difíceis de se encontrar. A última cartinha que eu demorei pra achar foi a cartinha do Pelé. Essa cartinha foi a carta que eu mais demorei. Foi a última figurinha que eu colei no álbum. Nós temos aqui a seleção do Brasil de 1958. Temos aqui a Alemanha de 2014. Temos aqui a Itália de 82. Temos aqui também o Uruguai de 1930. Temos aqui a grande Argentina de 86. Que o Maradona comeu a bola. Aqui a seleção da Inglaterra de 66. Aqui a Copa da França de 98. Da convulsão do Ronaldo. 2010, como eu falei, o gol do Iniesta. O campeonato da Espanha. E aqui temos a cartinha do Pelé. Maior número de vitórias como jogador. Aqui o Pelé ganhou em 1958. 62 e 70. E temos aqui o maior artilheiro de todas as Copas. O grande Miroslav Klose. O maior artilheiro de todas as... Com mais gols marcados. Grande Klose aí pra mitar. E nós finalizarmos mais um álbum de figurinhas, molecada. Tá aqui o álbum da Copa de 2018 completo. Eu também tenho o álbum da Copa de 2010 aqui completo. O link vai estar aqui na descrição, caso vocês queiram ver. Tá aqui o Brasil zaço aí, ó. Completo pra vocês aqui. Se vocês quiserem dar uma olhada, tá aqui o Brasil. Vamos pegar o Brasil aqui da Copa de 2014 também. Que é uma das primeiras páginas aqui, ó. Completinho da Silva. Eu tenho esse álbum completo. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, o link tá aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não esqueçam de fortalecer com aquele seu like maroto. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo e... Foi, molecada. Tchau. 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 Tchau.